Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provoca loucura, é só mais uma dádiva Seu banco de trás vira bem Seu já repeti várias vezes Desculpa minha lombra Vou deixar em sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza E eu ela é bonita Desculpa minha lombra